Música . . . . . Tira, tira, tira! Isso! Bora, formação! Foi risco e serei com ele pessoalmente mais ainda. Vai embora, pra deixar o cara aqui, boa mesmo! Vem, 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 vem! Aí, ó! Ô, Breno! Boa! Vamos, Kaique! Corta! Vai, Kaique! Pede a bola! Vai, Vitor! Calma, forma! Acorda, Kaique! Acorda! Corredor, corredor, corredor! Alguém aparece, velho! Bora, bora! Bora, bora! Aí, tá bom! Tá errado! Vamos, vamos, vamos! Toca no meio! Toca no meio! É isso! Bate pro gol! Bate pro gol, Kaique! Você é centroavante agora, Kaique! Vamo, Senna... Valeu, Senna! Vamos, Senna! Vamo, Deni! Vamo, Deni! Vamo, Deni! Calma! O Gabriel! O Gabriel! O Gabriel! Abre aí! Calma! Calma! Calma, tá aí! Não, Pedro! Não, Pedro! Vamos, Gabriel! Vai, vai! Isso! Não tem pra onde jogar, não! Não tem pra onde jogar, não! Vamos, né! Olha, Manoel! Vamos cair É o Caíque dele Tá bom Vem reconfondo aqui Acompanha o 5 Vem acompanhando ele Vai Vem que abrir Vamos caô De cabeça Bora tem dois Para a bola Vamos manuel Calma Um pega o outro sobra Sobra você lá Atrás do João Aí Vamos giro o jogo Chega chutando Excelente gol Excelente Volta Galera não deixa chutar Tem que estar marcado Tem que formar Vai Pedro Abre Vitor Vamos Caíque Abre Caíque Ei Esse menino Ei Manoel Parada Anda para frente Manoel Manoel Anda para frente Pegar o lau Esse menino está chutando toda hora Tem que marcar ele Não pode deixar chutar no gol não Vitor Vem Dênia Vem no 5 aqui Não deixa chutar não Nenê Não deixa chutar não Já tinha passado por ele E voltou para trás Vamos Dênia Vai Pedro Entra Vai Joel Vai Manuel Valeu Vitor Vem que encoa Vai Kaique Lá Emanuel Lá Não deixa jogar Pega Dênia Pega Vai Isso Não deixa jogar Pé de bola Pé de bola Pé de bola Encosta nele João Não deixa ele ficar longe De você não Pega de bola Pega Dênia Pega Dênia Pega Dênia Pega Dênia Deixa a bola Marca Marca Deixa o Luiz Já foi Emanuel Já foi Emanuel Vai com ele Não deixa o 5 chutar não Gabi O 13 aí Valeu Pedrão Pugou Pugou Bora Breno Vai Pedro Isso Não vou deixar os caras chutar não Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel Valeu Dênia Tem que chegar junto galera Não vou deixar tocar boa não Cabeça 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 Boa Emanuel Deixa a bola Emanuel Mata Vem Dênia Por aqui Galera Começa a aparecer Pedir bola Vamos Guilherme Pede bola Não é de bola E vai Vai eu cair Chega um Chega Chega Gavinho Não deixa chutar Boa Dênia Valeu Dênia Para que essa bola é no meio Aí ó Pega aí ó Vamos vamos Não deixa ele jogar não Aperta aperta Vai tira Dênia Tira Beleza Vamos vamos De novo Beleza Vem Dênia 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 Calma Gabriel Se não se leva cartão Vem Dênia Vem Dênia Chega 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 Beleza Vem Dênia Calma Tá bom Pedrão Tá bom Galera Não afobas É só tocar a bola Vitor 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 Vai no meio Toca a bola galera Não afoba hein Chega um Chega um Só um Dois não Chega Beleza Chega agora Chega e tira Gabriel Chega Deixa passar não Aí Aí Cerca Cerca Chega um Cerca Só cerca Calma Beleza Tira Tira Tá bom Tá bom Kaique Vem pra cá Deixa o Dênia aí no meio de novo Vem pra cá Kaique Vem pra cá Fica aí Dênia Centraliza aí Dênia Beleza Olha pra lá Gabriel Olha pra lá Vai vai Presta atenção Aperta aí Dênia Aperta Dênia Vamos 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 Olha esse menino aqui ó Olha o meio Olha o meio Era o Kaique ó Só na sequência Vamos Vamos Ei Um encosta o outro sobra Ajuda Vamos Acerta agora o gol Acerta agora o gol Chega o gol Chega 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 Não vou deixar os caras chutar não Vamos, Guilherme, vamos, Guilherme Boa, Guilherme Chega, 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 chega Isso, isso, Brilho Toca Calma, calma Calma Põe rosca nela, Gabi Põe rosca Calma, pega um jogueiro, Calma É alta, Gabi Gabriel, pega embaixo É alta, só Calma, marca alguém, Calma Tu tá parado, Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Gabriel, tem que bater Pegar força, Gabriel Não é com bico, não O quê? Você tem que correr Eu não sou de vez em quando Vai, levanta essa meia aí Vai, 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 vai Ah, já tá Foi aí Agora, você quer um papel? Eu já quero Eu já quero Corre lá, Gabi, pede a bola Tem que correr lá Beleza É isso aí, volta Aperta aí Aqui, Gabriel Marca aqui Marca aqui É lateral aqui Fica de olho, Gabriel Esquece a bola Olha aqui Olha aí, na sua costa Gabriel, tá nas suas costas Gabriel, tá nas suas costas Boa, Zé Devolve aí Vamos, vamos, Guilherme Velocidade, Guilherme Valeu Vai, Victor Boa, vamos, Dê Não tem medo não Bola não morde não Olha o cara sozinho aqui, ó Isso Dener, olha o Zé, ó Tem que marcar em cima, galera Três, vem, toca a bola Chega a um Um Só um, ó, um sozinho aqui, ó Isso Beleza, Pedrão Tira de cabeça Calma Isso José, briga pela bola, José Vai, faz seu gol de cabeça aí, ó Ó, ó Chega junto Já chega, já chega, já chega apertando Chega, chega Não vira as costas, não Porque não chegou chutando, Cauã Teve que dar um toquinho Galera, não vira as costas Não precisava daquele toquinho, não, galera Era só chutar de primeira Fazia o gol Chega, 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 chega Valeu, Pedrão Aprendi a chutar de primeira, entendeu Estava sozinho Tira, tira, tira Tira um, chega Tira, tira Vamos, Dener, briga, briga Vai, Breno Vai, Breno Vem, Breno Vamos, Guilherme Vamos, Guilherme Chega um, chega um Não tenha medo A bola não morra a morte Pede a bola Você está sozinho, pede a bola Arruma, arruma Vai, troca, Dener Vai para o meio Aí Aí, cai Não deixa os caras chutar Eles chutam bem Tem que chegar em cima na bola Bora, bora Diminui, Zé Diminui, Zé Vamos, Dener Acompanha aí, Dener Vamos, Guilherme Valeu Beleza, Pedrão Você tem a moral, filho Tem que marcar, José Beleza, vai, Breno Acredita Vai, vai Domina no peito, Breno Volta Marca aqui Marca aí Marca aí Vai, Breno Aperta, Breno Ah, vem um Vem um só Vai, Breno Vai, Vinho Vai, Dino Não para, não Vai, Breno Vai, Breno Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, Gabriel Tira a cabeça Tem que ficar esperto com esse menino Dois marcando, Gabriel Fica esperto Não tem problema de chamar a atenção, não Vai, Pedro Vai, Breno Acredita Corra Olha o Pedro Valeu, Gabi Bate pro gol Volta Volta Volta, gente Volta Vitor, fecha o meio aí Bora, Breno Não deixa eles tocar a bola, hein Tira aí, tira aí Deixa, deixa Valeu Galera, não pode deixar eles tocar a bola, hein Calma, Gabi Calma Beleza Se quiser de novo Se quiser de novo Se quiser de novo Vai, Pedro Passa, Pedro Tá bom Tá bom Isso Vamos, vamos, sem falta Sem falta Boa Vamos lá, cada um pega um aí Vitor, fecha o meio Vitor Vai, Guilherme Vamos, Denis Fica curar essa bola aí Vai, vai Vai, Gabriel Tira, 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 Gabi Tira, tira, tira Deixa ele passar, não Vai Aí Vai, garoto Isso Calma Vamos cair Chega de novo Vai, abre lá Bora, Breno Bora, Breno Vamos, chegamos Valeu Vamos, caramba Toca a bola, Breno Toca no meio No meio Bola, Breno Bola, Breno Já cansou, Breno Foi na hora de tocar Você quis insistir Vai, Breno Vai, Breno Dá a bola no pé dele Isso Olha o 13 Vai, Breno Olha aí Olha o 13 Fecha aí, Vitor Boa bola, João Boa bola, João Vitor Boa, Denis Boa, Denis Dê Dê Desencanta Vai, Caíque, pula de lá Caíque acompanhando Não pode deixar os caras chutar, não Ei, não tem nada a ganho, não Vamos comemorar, não Vamos jogar, hein Mesma coisa, hein, João Toca a bola Toca a bola de novo Aí Toca a bola, Pedro João De novo Isso mesmo Vamos, 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 Caíque Vamos, vamos O cara sozinho, velho Ei De chapa, Emanuel Os caras chegam pra chutar sozinho Ninguém marca Vai lá, Emanuel Vai, vai Pé de bola Pé de bola Pé de bola Pé de bola De novo, calma Rito Rito Ladrão, ladrão Vai, vai com ele Chega um, chega um Excelente Caramba, por que vocês têm medo de chegar na bola? Vai, Caíque, vai, Caíque Abre lá da porta Manoel Vai, Caíque, vai embora Tão dentro Aí, ó Vamos, Denner Vamos, Denner Roubou Isso Calma, é porque tá tocando errado Chega um Chega um Só um, né? Dois, não É seriedade, Caíque Vamos, vamos É, Caíque Vem aqui, vem Quer fazer aqui, não bagunçar Vem lá, descansa aí Se precisar, senta de novo Vem, né? Vem, vem, vem Vem, vem Gabi, dá uma ideia... Ah não, o Breno tá mais atrás Dá uma ideia no Breno Ele pegar a bola e chutar pro gol, Gabriel Vai atrás, Pedro Aí, calma, Gabi, calma Pede, Breno, pede alguém, pede alguém Bora, abre aqui, abre aqui, Deide Vai, vai, vai Olha o Deide, olha o Deide Olha o cara sozinho, hein Chega, João Chega, João Aí, chega Pede Vai lá, vai lá Deixa o Deiner bater isso aí Bate aí, Deiner Bate aí, Deiner Deixa o Deiner bater isso aí Deiner só acertar o gol, tá? Na frente do goleiro Fica vocês dois aqui que não tem nada ganha o jogo, velho Deide, a bola vai rebater e tu faz Presta atenção, marca pra frente lá, ó Perto do goleiro, perto do goleiro Perto do goleiro De frente pro goleiro Aí, ó Um dos dois, um tem que ficar centralizado Marca o dez aí no meio aí, João Só acertar o gol, hein? Pra cá, Deide Boa, vamo, vamo, vamo Vira de frente, vamo, vamo, Guilherme Vamo, Guilherme Na frente da bola, Deide Vem Deiner, vem Deiner aqui, ó Aí, ó, sem falta Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Toca! Beleza 1 a 0 No meio, no meio do campo, Deide Pede, Deide Vem, Gabi Vai, 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 vai Aí Acredita, galera Acredita Acredita Já entra Pede aqui, Deide Ah, entra, entra Neide Deixa ele passar, não Chega, chega, chega Vai, Deide Vai, Deide Lá na frente, pede a bola Calma, segura a bola Segura a bola Ei, Daniel Tem brincadeira aí Vai, Guilherme Vai embora, vai embora Vem aqui na frente, ó Vamos, Deide Vamos, Deide Fecha o meio aqui, ó Aqui, ó, recebe Guilherme, deixa essa bola aqui Deixa que o Deide bate Vai pra lá Vamos, vamos, ei Puxa lá, Deide Cadê a sobra? Por trás dele Ó, Deide, ó, Deide Pra ele jogar Vamos, vamos, fecha pelo meio Fecha pelo meio, vamos, Deide Isso Vai embora, vai embora, vai embora Vai, 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 vai Toca Boa Vambora, vem, vem Tá bom Pede Deide, aqui, ó Chega logo, Breno Vai, Gabriel, marca esse Ó, Deide 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 no meio, ó, Deide no meio Bora, Deide Bora, Deide Bora, Deide Volta pra cá, tu é zagueiro Volta pra cá Bate Vai pra área, vai pra área Sem pressa, Emanuel Sem pressa Sem pressa Na marca do pênalti Agente da bola Na marca do pênalti, Deide Olha a chegada aqui, ó Aí, ó Não, Gabriel, você Olha o tamanho dele, Gabriel Vamos pra ele rápido Não pode perder essa bola aí, não Chega Chega Não deixa chutar, não Chega Boa, garoto Boa, vamos, vamos, vamos Deixa a bola, João Eee, Deide Na frente do cara Passou, hein, professor Vai acabar agora Beleza, beleza Pode comemorar que já acabou Pode comemorar agora, ó Tá bom, demais Isso aí